E a questão do trânsito, como a gente viu, a tecnologia dos semáforos, a falta de fiscalização da BR-470, mas o principal ainda é o ser humano, quem assume um volante. E pior de tudo, quando nós temos pessoas que ainda estão dirigindo embriagadas e acontece o que nós tivemos ontem em Chapecó, onde uma creche já no fim de expediente com 24 crianças dentro da sala, crianças de 4, 5 anos, sendo que oito foram encaminhadas para o hospital e duas em estado grave quando o motorista de uma picape Corsa entrou na sala com o veículo. Veja a reportagem. A caminhonete só parou dentro da sala de aula. O motorista perdeu o controle, atravessou a calçada e invadiu a creche de Chapecó. Oito das 24 crianças que estavam no local foram atropeladas. Seis com maior gravidade tiveram que ser levadas ao hospital. Esta mulher, que trabalha em um posto de saúde perto da creche, foi uma das primeiras a chegar e auxiliar no socorro das vítimas. E nós pegamos e viemos correndo com uma colega minha, chegamos aqui e começamos a socorrer as vítimas, as crianças. Tirada debaixo do carro, né, e ponhamos aqui na calçada. Esta outra funcionária de uma escola do bairro também correu para ajudar. Quando eu cheguei aqui, que eu me deparei com aquela cena, vocês não têm noção, porque eu entrei em pânico de ver aquilo. Aquelas crianças todas machucadas. Aqui na sala do pré-escolar 2, estudavam crianças entre 4 e 5 anos de idade. Segundo informações repassadas por populares, o motorista que estava no carro, que invadiu o local, tem 53 anos, e é um morador de uma residência próximo aqui de onde aconteceu o acidente. O condutor do veículo aí estava embriagado. O mesmo foi detido no local, logo após foi feito o teste de bafômetro, o que confirmou que o mesmo estava aí sob efeito de, provavelmente, álcool. E as crianças que ficaram feridas foram encaminhadas aos hospitais da região, como o Hospital Materno Infantil de Chapecó. E duas crianças precisaram ser transferidas para o hospital regional, porque a situação dessas crianças é mais grave. As vítimas chegaram ao hospital por volta das 5 da tarde. Das seis crianças, duas tiveram ferimentos mais graves, uma delas com traumatismo crâniano, e precisaram ser transferidas para o hospital regional do Oeste. As outras quatro tinham escoriações e ficaram em observação. As que estão agora aqui estão em estados bons, pode-se dizer, mas é protocolo que elas fiquem, por causa do politrauma, durante 24 horas. Dirceu é pai de uma das meninas feridas. Ele estava em Palmitos quando soube do acidente. Meu Deus, é um susto. Eu liguei para a minha esposa, porque ela estava longe, já em Palmitos. Daí a minha esposa veio ali e ajudou até a socorrer as crianças da rua. Mas nem sei como dizer, é terrível assim. Nem sei a gente explicar, mas foi um susto que é muito grande. O prefeito de Chapecó esteve nos dois hospitais onde as crianças estão internadas e disse que o município está prestando assistência às famílias. Nós estamos cuidando das crianças e das famílias. As duas crianças que estão com traumatismo crâniano vão ter um boletim agora. A gente saiu de dentro do hospital regional, as crianças estão falando com as enfermeiras, com o pai, com a mãe, com a mãe, com a Sofia, com o Marcos. Aqui no hospital da criança tem quatro crianças, mas nós estamos atentos ao hospital regional e tudo que puder ser feito vai ser feito para que a gente possa cuidar da saúde, da vida das crianças e também dos pais e das mães. Bom, vamos ao vivo a Chapecó atualizar essa situação porque teve esse boletim médico que saiu ontem à noite e agora pela manhã deve sair um novo boletim. Agora, Letícia Ferrari, bom dia para você. O que eu ouvi do prefeito e fiquei contente nessa entrevista que ele deu para a gente que as crianças estão conversando, que as crianças estão falando com os seus familiares. Isso mostra que elas estão, então, conscientes. É isso mesmo, Letícia? Informação contigo, por favor. É isso mesmo, Zanotto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Inclusive, de acordo com o boletim médico divulgado na noite de ontem, por volta das oito horas, mostra exatamente isso que você disse. Então, nós estamos aqui em frente ao Hospital da Criança de Chapecó, onde estão internadas quatro crianças. E, de acordo com o laudo, elas estão em observação e devem ser liberadas ainda no dia de hoje, Zanotto. Já no Hospital Regional do Oeste, estão internadas duas crianças e aí sim em estado mais grave. Uma delas apresenta um quadro de hemorragia e a outra está com traumatismo crâniano e também com uma fratura do lado esquerdo da cabeça. E daqui a pouco, por volta das 10 horas da manhã, um novo boletim médico deve ser emitido, divulgado e, claro, que nós vamos atualizar todas as informações ao longo da programação da RIC TV.